O médico lhe pediu um exame. Nessa hora todo mundo sabe, um bom e rápido atendimento é indispensável. Laboratório CRB lhe garante tudo isso e o que é melhor, utilizando a mais moderna tecnologia do mercado. Laboratório CRB, cuidar da sua saúde é fazer parte da sua família. Confira a agenda deste Nota Semana em Tapes. Nesta sexta-feira o baile do chefe é na Plant Dance, com o cara do momento MC Chesco. Confira o convite que ele deixou para a galera. Sabe rapaziada, é o Chesco na voz, deixando um recadão para vocês de Tapes e região, que dia 8 de setembro, nesta sexta-feira, agora, sexta-feira, dia 8 de setembro, não vai perder MC Chesco na Plant Dance, cidade de Tapes. Então quem é de Tapes e região está convidadíssimo para curtir o show do MC Chesco junto com o meu parceiro Sandrinho DJ. Então chama as amigas, chama os amigos, que o bagulho é mais ou menos daquele jeito, né? Vem com nós que é suíte, área virpe, é bem assim que a gente está, quando me olhou ela me viu pesado, quando me olhou ela me viu pesadão na Plant Dance, dia 8 de setembro, é, Tapes, em geral, a região está convocado. Valeu Sandrinho, é nós que soma. No sindicato, o baile mais popular da região terá o baile da mulherada com a super banda G1 de Camacuã, damas liberadas até a meia-noite. E para quem gosta de aventura e velocidade, terá a sétima etapa da Copa Costa Doce de Velocross, ingressos apenas 10 reais. E no domingo, as atrações da sétima etapa da Copa Costa Doce de Velocross continuam, com muita velocidade para quem é fã de adrenalina. Os ingressos serão apenas 10 reais. Aproveite para prestigiar mais este grande evento com sua família e amigos. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita.